Essas doidinhas, são maluquinhas, elas querem um Henrique, um Henrique no espeto, pois ela é gordo, bem gordinho, richuchu do gordinho, bem gostoso, sou zoso, eu é um Henrique, um animalinho, ele gosta de chupar no pau, 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 aí eu engordar do pau do Kenny, bem gostoso, o Henrique, não tem amigos, mas ele quer brincar no pau do Kenny liguosinho, gostosão, malucão, bem fodão, bem gostoso. Agora, mais todos, tiram um quality party, teu noob, daí,